Fala galera, beleza? Cara, finalmente chegou essa atualização tão esperada. Agora, será que tudo que veio lá no A56, no A55, no S24 Plus, veio aqui também? Será que a gente vai ter aqui todos os recursos do Anuai 8.0 do Topo de Linha? Eu estou super curiosa, doida para ver essas novidades. Mas antes, deixa aquele like aí para fortalecer. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Se puder, dá uma focinha aí e compartilha esse vídeo, valeu? Então, sem brilhante, bora lá atualizar? 1, 2, 3, let's go! Gente, estou aqui com o meu Samsung Galaxy Tab S10 FE. E finalmente chegou a atualização do Anuai 8.0, baseado no Android 16. Caso vocês não tenham recebido nenhuma notificação de que chegou a atualização, é só vocês virem aqui em configurações, rolar a tela, até atualização de software e clicar aqui em baixar e instalar. Aí vai aparecer para vocês a atualização, é só vocês baixarem e depois instalarem. Eu já baixei, tá? Vou só reiniciar aqui para instalar. E aí, se você quiser saber as novidades, vem aqui em todas as alterações e ele vai falando aqui por categoria. Deixa eu voltar aqui. Eu vou reiniciar para instalar. Prontinho, reiniciou. Vou deslizar para desbloquear, colocar minha senha. Boas-vindas, o Anuai 8.0, vamos iniciar. E aí, aqui de cara ele já me dá as funções inteligentes. Depois eu posso ler com calma e avançar. Tudo pronto? Início. Prontinho, o Android 16, o Anuai 8.0 instalado. E aqui, ó, o tamanho dessa atualização foi de mais ou menos 2.4 GB. E já veio com o patch de segurança de 1º de setembro. Agora, vamos às novidades. Bom, gente, eu já fiz vários vídeos aqui de atualização do Anuai 8.0, Android 16. Fiz vídeo com o Samsung A56, com o A55 e com o S24 Plus. E eu tentei trazer pontos diferentes para não ficar muito repetitivo. E nesse vídeo aqui não vai ser diferente. Eu vou pontuar aqui coisas que eu não pontuei nos outros vídeos. Coisas que só tem no tablet. E coisas que são importantes, que as pessoas gostam, tipo personalização. Que aí eu pontuei em todos os vídeos, tá? E aí, se você sentir que faltou alguma coisa, dá uma olhada nos outros vídeos. Que com certeza vai ter o complemento. Eu vou começar aqui com as notas adesivas, que eu não falei em nenhum vídeo. O que você vai fazer? Você vai abrir o Samsung Notes. Você vai criar uma nota. E aí, agora, se você vier no mais, você tem essa nova opção de nota adesiva. E ele vai criar um post-it na sua anotação. E aí, você pode desenhar nesse post-it. Nossa, esse desenho tá horrível. Pera aí. Fazer um coração melhor. Você pode vir aqui nos três pontinhos e mudar a cor. Pode escolher o verdinho. Ah, e quando vocês mudarem a cor, o íconezinho também muda, ó. Tem rosinha e azulzinho. Vou deixar no azul. E vocês podem também minimizar. Ao minimizar, vocês podem arrastar para qualquer canto da tela, aqui da sua anotação. Você pode criar. Agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Vem aqui. Vou escolher o rosinha. E vou minimizar. E vou arrastar para o outro canto da tela. Ou seja, você pode vir aqui, criar sua anotação e colocar um post-it do lado. E aí, se a pessoa quiser qualquer informação extra, clica aqui e vai aparecer. Ah, não quero mais. Vem aqui e exclui. Simples assim. Vem aqui. Clica nele. Três pontinhos. E exclui. Você pode também abrir o post-it. Vira aqui, ó, nessa abinha, pressionar e diminuir. Depois, se quiser, pode minimizar e aumentar de novo. Ou excluir. Outra coisa bem legal foi em relação à multitarefa. Também veio a que eu mostrei para vocês, que agora vocês conseguem dividir a tela e arrastar um pouquinho mais. Mas aqui no tablet, veio uma função diferente de multitarefas. Você pode abrir três aplicativos ao mesmo tempo na tela. Vou explicar. Você vem aqui, por exemplo, vou abrir esse aplicativo. Clico aqui em cima. Peço para abrir outro em tela dividida. Vou abrir aqui um segundo. E aí, eu venho aqui na barra de tarefas e abro um terceiro. Vou abrir o notes. Pressiono. E jogo ele aqui, ó. E vou abrir três aplicativos com tela dividida. Você pode pressionar aqui e redimensionar até aqui. Se passar disso, ele fecha. Você pode vir aqui nos três pontinhos, mudar a ordem. E você também pode mudar assim. Deixar um inteiro e os dois divididos aqui. Eu achei interessante, porque às vezes você quer anotar alguma coisa em algum lugar e facilita bastante. E aí, não quer mais? Vem aqui nos recentes e fecha. E aí, uma outra coisa bem legal também é que, caso você tenha Buds... Gente, tem os cachorros latindo na vizinha, não repare. Eu tenho que fazer esse vídeo e eles não ficam quietos. Se você tiver Buds conectados ao seu tablet, você vem aqui nas configurações. E você já vai encontrar aqui, ó. Galaxy Buds. É só clicar e você vai ter acesso rápido às configurações dos Buds. Agora, uma outra mudança bem interessante no aplicativo relógio foi em relação ao alarme. Vou pressionar aqui. Vou vir aqui em Widgets e vou pegar o widget de relógio. Esse aqui. Vou pegar esse aqui de alarme e vou jogar aqui. Não tem nenhum alarme criado. Vem aqui em Criar Alarme. Vem aqui no Mais. Vou criar esse alarme. Pronto. Ele criou o alarme. E por aqui, basta eu dar um toque que ele desliga o alarme. Outro toque, ele liga o alarme. Ou seja, eu posso ligar e desligar o alarme apenas tocando aqui no Widget. E você também pode voltar aqui, ó. No Alarme. Vira aqui nos três pontinhos e criar Grupo de Alarmes. Ativa aqui e adiciona grupo. Vou botar Adicionar 1. Aí você clica aqui em Agrupar. Vem no Mais. Adiciona Novo Alarme. Vou botar aqui 7 horas pra ficar diferente. E salva. Adicionou. Vem aqui, ó. No Mais. Adiciona Alarme Existente. E pode usar aqui o 6 horas. E concluído. E aí, o de 6 horas está desativado e o de 7 está ativado. Quando eu sair, o de 6 vai aparecer aqui. Por quê? Eu só tô controlando o de 6. Você pode também configurar. Vem aqui nos três pontinhos e configura aqui esse seu grupo de alarmes. Se eu vier aqui e deletar esse Widget e deixar o grupo criado aqui. Eu venho, pressiono a tela, o Widget e pego outro Widget de relógio. Peguei esse aqui. Jogo aqui. E ele manda selecionar alarme. Eu vou clicar aqui e eu vou selecionar o meu grupo de alarmes. Então, agora eu consigo ligar e desligar todos os alarmes que estão incluídos. Vão usar? Não sei. Mas é interessante. De repente, facilita aí pra quem usa vários alarmes durante o dia. Enfim. E aí, gente. Como a atualização chegou agora e eu não mexi muito. Ela tem uma mudança aqui no modo Dex. Não ficou muito claro, mas pelo que eu entendi, funciona mais ou menos assim. Você vem aqui nos recentes. E aí, se for gesto, parece que você puxa pra cá. Como o meu tá ainda em botões, você vai encontrar esse íconezinho aqui. Quando você clicar nesse ícone, você entra no modo Dex. Vem aqui, ó. Recentes. E vocês vão ver Desktop 1. E aqui, você pode, por exemplo. Vou clicar aqui, Desktop 1. Tô no Desktop 1, no modo Dex. Vou abrir um aplicativo. Agora, eu quero abrir outro aplicativo. E eu consigo usar essas telas aqui diferentes. Enfim. Você pode trocar, usar aqui do jeito que você achar melhor. Se eu voltar aqui nos recentes, vocês vão ver que tá no Desktop 1. Se eu passar pra cá, aqui é o modo Tablet. E aí, eu tenho a opção de adicionar uma outra tela. Vou botar o Google Play. Globo Play. Aí, eu venho aqui, ó. Desktop 2 tá o Globo Play. Desktop 1 tá aqueles outros. E eu posso criar até 4 telas. Nesse aqui, eu abri o Pinterest. Quando eu venho aqui, ó. Desktop 3, 2 e 1. E aí, eu posso intercalar entre eles facilmente. e trabalhar em várias telas diferentes. E caso eu queira voltar pro modo Tablet, só clicar aqui. Só que os Desktops estão abertos. Então, se eu não quiser, eu venho aqui no Xzinho e fecho. Ó. Tem um, tem dois. Fechei. Tablet, Desktop. Fechei. Agora, eu só tô com a telinha do Tablet. Pra quem usa o modo Dex, pra quem gosta desse lance estilo Desktop, é legal. Pra mim, não faz muito sentido porque eu não uso. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui depois no modo Dex e vou trazer um vídeo pra vocês mais detalhados. Mas essa foi a novidade desse estilo Desktop que veio. Com essa atualização. E pra finalizar esse vídeo, vamos à parte de personalização que eu sei que muita gente tá esperando. Tô aqui com a minha telinha de bloqueio maravilhosa, que eu já fiz essa personalização no canal. Eu vou pressionar a tela pra ela entrar no modo de edição. Desbloquear. Prontinho. E eu vou começar aqui com papéis de parede. Vou clicar aqui. E ele não mostrou aqui pra mim a imagem sugerida que tinha lá no A56, no A55. Então, não tem aquele wallpaper que ele cria através da minha imagem sugerida. Porém, ele tem aqui esse wallpaper dinâmico. Que é o wallpaper que troca de cor de acordo com o horário do dia. E aqui você tem estilo. E esse só tem dois estilos. No celular tinha acho que quatro estilos. Esse só tem dois. Mas eu também não gostei, gente. Então, pra mim tanto faz. Vou voltar lá pro meu wallpaper. E aqui em relógio, vindo em estilo, ele trouxe aqui o terceiro estilo. Sim, veio para o tablet também. É bem bonitinho. E também aqui em fonte de cor, tem aquela fonte adaptável. Mas com esse estilo você não consegue usar. Então, você precisa de um estilo, acho que daqui pra lá. Porque esses estilos aqui, você não tem como personalizar. Você não pode mudar a cor, você não pode mudar a fonte, você não pode mudar nada. Porque são estilos criados aqui já pela Samsung Fix, tá? Então, eu volto aqui. Eu gosto desse aqui. Venho aqui em fonte de cor. E ele tem aqui o relógio que se adapta. Relógio adaptativo. Porém, essa fonte aqui, você pode colocá-la mais grossa, mais fina. Você pode brincar aqui do jeito que você achar melhor. Colocar com a cor adaptável ao wallpaper. Ou escolher só a própria cor. Eu vou manter ali o preto, pra ficar legal. Agora, essa fonte adaptável, eu ouvi dizer que ela só funciona com pessoas e animais. Então, não adianta você, por exemplo, botar aqui um monumento, uma torre, alguma coisa. E achar que ela vai se adaptar a esse monumento. Porque não vai. Tem que ser uma pessoa ou um animal. Inclusive, vai sair uma personalização aqui no canal. Acho que sexta-feira. Que eu tentei com um lacinho e não funcionou. Mas, enfim. Tá aqui. Nossa fonte adaptável. Grande novidade do Anuai 8.0. Que a gente gostou bastante. Você também, pra quem não viu os outros vídeos. Você pode vir aqui, ó. No estilo. Esse aqui. E tentar também adaptar. Mas, isso aqui vai variar muito do seu wallpaper, tá? Vai depender muito do wallpaper. Acho que pra esse wallpaper, essa aqui fica melhor. Então. Deixa eu botar ela aqui adaptávelzinha. Pronto. Tá bonitinha. E agora. Quando você clica aqui em Widgets. Você ganha um novo espaço na vertical. Você pode colocar seus widgets na vertical. Olha que legal. Antes era só na horizontal. Agora você pode colocar na vertical. E pega aqui, ó. Seu relógio. E dá uma aumentadinha. E deixa ele adaptável. Pra ficar bonitinho. E além de você conseguir mudar a orientação dos widgets. Você consegue agora adicionar o link. Inclusive, você pode adicionar mais Widgets. Vou botar esse aqui, ó. E deixa eu ver. Esse aqui cabe? Cabe. E olha como vai ficar a telinha. Já muda bastante, né? Vou dar um concluído aqui. E aí, vocês vão ver que não funcionou. Porque tem um bugzinho. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Ensinando a consertar isso aqui. Vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo pra vocês. Vou consertar. E já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar essa telinha. E aí, gente. Olha. Nem precisei editar. Só fui lá. Acertei. E tá aqui, ó. Lindo. Perfeito. Amei essa telinha. Não veio a Naubar, pra quem tava aí esperando. Não veio mesmo, né? Porque na linha A não veio. Aí talvez viesse na linha S, mas pro Tab S10 FE não veio. Só pro S24 Plus, né? No meu caso. E efeito de desbloqueio na digital. Não tem, né, gente? Porque o desbloqueio não é na tela. Não tem impressão digital na tela. Então, infelizmente, nós não teremos o efeito de desbloqueio com a nossa digital. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não veio muita coisa de personalização. Mas pelo menos veio uma coisa diferente dos celulares, né? Aqui pro Tablet. Gostei dessa forma de colocar o widget. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho